Futebol tá na minha vida desde quando eu nasci, né? Pessoal, pelo menos essa mudança de sair do futebol pro YouTube, eu já tenho total certeza do que eu quero pra minha vida. E eu falo pra vocês, se vocês têm esse sonho, lute e vai atrás, porque se eu conquisei, você pode conquistar também. Salve, rapaziada do meu canal, aqui é Tulinho, trazendo mais um vídeo aqui pra você. Pra você que não é inscrito, já desce nesse botãozinho vermelho, inscrever-se, é de graça e ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo que eu vou falar. Não perde os vídeos não, porque os vídeos estão muito bons. Estão muito bons, velho. Então não perde, não perde mesmo, rapaziada. Então, já me segue no Instagram também aqui, arrobaTulinho, lá eu divulgo pra você quando sai vídeo, tá, meus bastidores, que se fosse você eu não perdia também não, hein? Ó, estamos juntos na campanha Tulinho 400k. Falta pouquinho pra gente poder chegar na nossa marca tão importante, vou contar muito com a sua ajuda, fechou? Como vocês podem ver, estou nesse cenário novamente. Só que agora, tudo ok, não vai desligar a câmera, não vai acontecer nada, tá tudo ok, que eu já conferi, já tá certo. Eu vou até pedir desculpa e uma salva de palmas de novo pro meu convidado especial. Artilheiro do Brasil, várias vezes, fez mil gols, tem uma música. Já contei, né, já sabe, não vou nem fazer coisa que já é de casa. Tulinho, maravilha, nós gostamos de você. Faz o mil pra gente ver. Faz o mil e dois, né, que o mil e um você já fez, maravilha. Já fiz mil e um. Como é que você tá? Passa a conta, passa... Feliz, hein, Tulinho? Pô, estamos de volta agora, né? Pô, mais de um, dois anos? Um, dois anos longe e tal, agora voltei. Só quer saber de São Paulo, Rio de Janeiro, agora vem pra terrinha, matar a saudade. Profissionalismo, pai. Muito trabalho. Graças a Deus, pai, porque senão... Fiquei sabendo aí da Copa lá, da Supercopa, o seu time não foi muito bem, que história é aquela? Você já vai me cutucar logo no início do vídeo, pai? Claro, Tulinho, tem que honrar a família. Ah, pai, eu quero saber de você primeiro, o que você achou do meu desempenho? Não, o seu desempenho foi normal, né? Que você desarme aquela coisa, ficou fora uns dois minutos, tá tomando muito cartão. Tá entrando muito violento, tem que ser mais clássico, antecipar. Só pra parar a jogada ali, pra ganhar um minutinho, mas tá perdendo dois a zero, vai? Mas tá bom, fica pra próxima, né? Porque essa Supercopa já foi. Não, ali... Agora no final do ano... Então, isso que eu ia falar. Fred, super clássico, Tulinho maravilha, eu e você lá na frente, o Tulinho ali só desarmando. É caixa, meu filho, quer ser campeão, contrata o homem aqui. Maravilha, não fala assim, você vai me iludir, vai iludir o público também. Que iludir, eu tô em forma, você tá em forma? Então, vou ficar. Então pronto. Podem me cobrar, fim do ano, eu vou tá em forma, tinim, tá igual meu pai não, porque pai, 51 anos, como é que você tá com esse físico aí, pai? Olha isso. Perceptual aí, 10, 11%, calorias, 2, 3 quilômetros. Como é que é, troca a lâmpada aí, homem? Olha o meu outro, olha aí. Falhou a lâmpada lá, é só pedir o trocador aqui. É, oficial que você retróca. Oficial aqui, ó. Mas, hein, fala pai, como é que é, agora hoje em dia, você parou de jogar e tal, hoje em dia você tá mais em forma do que antigamente, pai? Claro, tem que cuidar, né, Tulio? É geração saúde, né, 51, você tem que cuidar de dentro pra fora. E o esporte, a musculação, o esporte, tá sempre na minha vida, tá no meu DNA. Então, o que sirva de exemplo aí pra essa garotada aí, garotada, pode beber, pode comer à vontade, mas tem que queimar, hein, pratica esporte. Pai, com esse físico aí, se chamasse pra falar, Tulio, vem aqui jogar aqui de novo, você voltaria? Na hora, eu garanto aí, pelo menos 45 minutos, paradinha. Tranquilo. Tulio, aquela explosão, de duas bolas, Tulio Maravilha faz uma. Hoje em dia, seleção, time de seriado, titular absoluto? Titular absoluto, artilheira do Copa Libertadores, Mundial, Brasileiro, Copa do Brasil, o que vem a gente traça. Aí, clubes, podem ligar que o Maravilha tá em forma, tá esperando. Liga lá no meu contato, Tulio Maravilha, oficial Instagram. É isso, já segue ele ali. Agora, e pai, se sair gol, o pessoal sempre cobra, se sair gol aqui, vai contar pros mil? Não, Tulio, aí não, né, Tulio? Tá que brincadeira, quando fala assim. Pode responder, galera, que todo mundo fala, Tulio faz gol, vai contar pro seu pai, que não sei o quê. Pai, pode responder o povo aqui, agora que sempre falam, disse, duvida dos seus mil gols, pai. Galera, já tá no DNA, desde a barriga da minha mamãe, na vozinha do Tulio aqui, que Deus o tem lá no céu. Já estava escrito, Tulio Maravilha, artilheiro do Brasil, seis vezes, mil gols, só eu, Pelé e Romário, não tem pra ninguém. E outra, pai, os invejosos vão falar demais? Não, dê bola pra os invejosos que só sabem criticar, o Rei Pelé falou isso, tá falado. Não, então você tá cheio dos papinhos certeiros, né, pai, pra poder fazer tudo e outra. Estamos falando demais, tá muito quente. É, é, Tulio. Vamos, vamos logo. Vamos ao que interessa. É, então, o Paul já, a gente já conversou demais, o Paul já sabe. E o Paul já sabe qual é o desafio de hoje. Então, pai, o desafio de hoje vai ser o seguinte. O seu, já tá lá. O seu negócio é gol, né, pai? É. Só que vai ter o ângulo pra você acertar a camisa, 50 pontos. 50 pontos. Travessãozinho, 10 pontos. Trave, cinquinho. Só porque, tipo, obviamente, vamos tentar mirar sempre o ângulo, tá, pai? Claro, sempre... Sempre ali, ó, sempre o ângulo. Exato, exato. Mas caso não acerte nada, você tem um travessãozinho, uma travezinho, um chorinho. A sua sorte, Olinho, é porque eu sou acostumado a fazer gol, né, em toda hora eu vou querer fazer gol lá e não vai valer nada, né? Mas calma... É o único gol que não vale ponto, é que... Calma, vai rolar o desafio de fazer gol que vai rolar logo mais. Eu vou te explicar quando a gente for passando por etapas. Valeu, pai, ó, boa sorte, porque eu vou precisar, né, porque... Você é visitante... 3 a 1, pai. 3 a 1 desafio, já? É, tá chato, o pessoal já fala, porra, Tulio, você é pá do seu pai, não tem jeito. E não tem moleza aqui, não, aqui é... Só porque é pai e filho aqui, não tem moleza. Se tiver bom, você fala, se tiver ruim, você fala também. É, pode deixar. O pessoal sempre perguntava, como é que era o seu pai cobrando? Meu pai me cobra muito, gente. Pressão, pressão. Ele é meu treinador. Agora então, mais ainda. Então fechou, rapaz, já deixa seu like, se inscreve no canal. Pai, vamos pro desafio que você vai precisar aqui hoje. Eu vou dar a vida pra ganhar de você, vai. Claro, garoto. Ó, nem falei quantas tentativas que eram. Pai, cinquinha, tá? Ok, cinco tentativas. Cinquinha bonitinha e tal. Eu começo ou você começa? Claro que é você. Você é visitante, o papai aqui tem que tratar bem as visitas. Tudo bem, então tá bom. Boa sorte, garoto. É isso, você tá dando sorte, você vai botar... Tá nervoso, deixa eu ver. Batimento cadido. Não, tá tranquilo. Por que ele que pareça hoje, por que ele que pareça hoje, eu tô tranquilo. Treinou? Absoluto. Treinado, tô em forma. A milhão. Chapa? Chapa fatiada. Escavadinha. Então, aí... É força ou é jeito? Os dois. Então, boa sorte, Tuli. Valeu, paizão, bora. Ó, eu vou falar pra você, vou tentar sempre mirar a camisa, hein, pai. Não é pra ficar mirando o gol, tá? Claro, claro, mirar a camisa. É lá, é lá. Então, bora. Não, não, volta, volta, ele só foi pra aquecer. Volta, volta. Não, tudo bem, eu faço o gol aqui só pra poder sair tranquilo, entendeu? Tô me apresando desse gol só pra ele achar que eu tô moscando. Deixa ele. Alternado, né? Você que manda. Pra dar mais emoção. É isso, então vai, maravilha. É sua, maravilha. Agora chegou a hora do batador. Não é gol, é camisa. Pentinha, vai. Tá lembrando, tá lembrando. A dele já subiu, me assusta um pouco. Ele fala, ah, não gosta de fazer gol. Nada, meu pai. Batida. Sai só brincando. Vou mudar o jeito da batida. Bate aí. Vou mudar. Porque ali eu fiz o gol. Tuli, não adianta mudar o jeito da batida. Dois chutes, zero. Zero, zerado. Eu vou pro segundo. Conta, né? Então tá tranquilo. Então tá zerado. Vou começar já a somar a ponta, hein? Então toma. Então vamos lá. Importante. Importante. Meu Deus do céu. Eu doer ali. Era quase. 10 a 0. Já começou. Já começou, também. Já quer estragar o vídeo, né, pai? Respira, bi. Respira. Já quer estragar o vídeo. Tá beleza. Solta a perna, muda o estilo. Meu pai tá de sacanagem. Bora. Oh, que maravilhoso, Brasil. 3, 0. É, é isso. Vou pra terceira, já? Não vou falar nada, vai. Só vai, pai. Eu não falo com você mais. Vamos lá, vamos lá. Camisa, camisa. É boa, hein? Ah, mais baixo, Tuli. Mais baixo, mais baixo. Mas eu tô gostando de ver, pai. Que você realmente, você tá só no ângulo, hein? Você viu, né? Não. É jeito, é só aquela. Viu? Porque ele falou, é igual andar de bicicleta, não esquece. Mas pelo visto, eu consegui esquecer como jogar um futebol, né? Porque tô devendo. Não nesse desafio, nos outros também. Perdi pro Murilo. Não posso perder pro meu pai, porque senão a sua ação é bem pior. Muda o jeito. Você tá... Muda? Dá chapa. Tá, eu ia fazer isso agora, a chapadinha. Chapadinha, mas bem embaixo daí, ó. Epa, é só acertar o ângulo. Meu parceiro, meu parceiro. Peraí, peraí. É a quarta, né? É, a partinha. Já. Tá rápido, né? Ó, deixa eu falar um negócio. Se você não acerta essa, a gente vai mudar. Bola rolando também. Você quer rolando? É, depois da quarta. Depois da quinta. Tudo bem. De repente, rolando é mais fácil pra você. Você tá cheio de regrinha, viu, pai? Hoje você vem soltinho, né, pai? Deixa. Bora. Vamos lá, concentração, Tulio. Aquela falta por cima da barreira ali, você vai ver, ó. Ó, cinquinho. Cinquinho. Tá bom, tá bom. Cinquinho. E olha que eu queria mirar na camisa, acertei na trave. Que... Pelo amor de Deus. Mas eu tô com sorte, pelo menos cinco quilos eu não tô zerado. Tule aí agora. Dez a cinco? Dez a cinco. A quarta é minha? Quarta é sua. Já foi quarta é sua? É isso. Então, independente da quinta, vamos pra bola rolando depois. Você quer? Então fechou, então. Então vai ter bola rolando, vai ficar mais fácil. Isso. Então é isso. Vai, maravilha, senhor. Ou vai difícil, né? Pode ser, né? Vai bater daí? Tá brecha lá. Cinquentinha, hein? Cinquentinha agora. Pai, então... Só falar alto. A pressão tá aí, né? Dez a cinco. É a quinta tentativa. Dez pra mim, cinco pra você. É isso. E aí depois nós vamos na bola rolando. Vamos lá, Tulinho. Você já falou e é isso. Pai, o canal é seu. Canal Tulo Maravilha, né? Nem mais meu, porque... É Tulo Maravilha e Tulinho Oficial. Mete broca, Tulinho. Capricha lá. Tô gostando, tô gostando disso, pai. Agora sim, eu vou buscar ali o ângulo, de verdade. Agora é sério. Se errar, você vai buscar aí a bola. Mas se eu acertar, você busca. Tá bom. Meu Deus do céu! Mas empatei o jogo. Tá de boa, tá tranquilo, relaxado. Mas você viu, quase que eu acerto essa camisa. Bora que eu tô no jogo, pai. Bora que eu tô no jogo. É agora, Tulinho. Tá deixando sonhar, hein? Então vamos acabar com esse sonho. Vai virar pesadelo agora. Eita! É a quinta, é minha? É só a quinta. Vai, Maravilha. Depois vamos pra bola rolando. Ai, Tulinho, ó. Tirei com o olho, malandro. É isso, rapaziada. É isso. Agora ele quer rolando. Rapaz, você quer cinquinha mesmo? Vamos três. Trezinha, vai. Porque eu quero os outros. Eu quero ver meu pai fazendo gol, fazendo tudo ali. Daqui a pouco vai rolar. Vocês querem ver o Maravilha fazendo gol? Acompanhe até o final. Deixa seu like. Comenta aqui, porque eu quero saber se você tá assistindo o vídeo até aqui. Comenta mil gols. Quem comentar mil gols aqui no comentário do vídeo e na foto que eu vou postar no dia, eu vou estar curtindo, vou estar respondendo, vou estar interagindo com vocês. Então, ó, comenta muito e assiste bastante esse vídeo. Agora mudou aqui, agora é a bola rolando. Vai dificultar ou facilitar mais ainda? É nada, bora. Ótimo. Mamão com açúcar, hein? Tá fininho, hein, pai? Vai lá. Ei, e aí? E aí? Eu acho que eu vi a camisa mexendo, hein? Eu acho que eu vi a camisa mexendo, eu não vou nem gritar nada, mas eu vi essa camisa mexer. Deixa eu ver o VAR. Vai lá, Maravilha. Deixa eu ver o VAR aqui. Aqui o VAR. Aqui o quê? Gol! Ah, moleque! Meu Deus! Foi o vento, não. O quê? Foi aqui direto. Eu falei pra você que eu ia vir aqui, ia fazer ali, ó. Ai, eu acordei bem, acordei com o pé direito. Vamos lá, que agora tá 60 a 10. Você acertou. O primeiro a acertar, então. Então, já foi 50 pontos agora. Tô feliz, tô ganhando meu pai 60 a 10. Então, continua acompanhando aí, porque se tem outros desafios aí, que é isso que tá meu medo. Eu tenho que disparar agora, porque depois ele vai começar a fazer o gol, fazer o gol, aí me complica, entendeu? Mas se ele acertar também agora... Aí já empata. O YouTube é isso, é dinamismo. Toda hora um pode estar na frente do lado, o outro já pode passar e tudo. O sonho dele pode virar pesadelo daqui a pouco, né, Tulio? É, isso me dá medo, pai. Quando você começa a falar isso, me dá um pouco de medo. É isso aí. Aproveita. Deixa eu aproveitar meu sonho aqui, que logo, logo ele falou que pode virar pesadelo. Então, deixa eu aproveitar. Pai, eu vou devolver, tá, o passe? Mamão com açúcar. Nossa, faz parada aí, Tulio. Nossa, senhora, eu vim balançando. É, não vem querer roubar, não. Não vem, não. Vem querer roubar. Ele é mala, ele sempre quer roubar. Eu vou dar um a mais você depois. Não, pode ir, pode ir. Foi boa. Vamos lá, sua vez. Foi boa, foi boa, Tulio. Tá secando bem. Vamos lá. Mamão com açúcar. Agora eu queria em cheio. Em cheio. Mas, viu, até quando faz o ponto, você fica solto. Maravilha, agora eu vou bater serinho. Beleza. Bonitinho, vai. Boa. Pelo menos foi gol, né? Foi. Pelo menos foi golzinho. Você sabe fazer gol, né, pai? Tá bonito. Então, ó. Ultiminha pra mim aqui. Se eu fizer acertar alguma coisa, já complica. Só. Os pontos são só pra esse desafio, tá? Se eu vencer esse, um a zero no geral pra mim. Só pra vocês não perderem. Pra depois falar, ah, Tulio, você não avisou. Ah, não sei o que tá acontecendo nesse vídeo. Não. É por queda. Por desafio. Cada desafio vencido é um ponto. Ai, 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 que a batida agora tá saindo. Ó, é o seguinte. Final do desafio agora, né? Da camisa, bola, travessão e trave. 60 a 10? 60 a 10. Então só resta o camisa pra empatar, né? Senão, Tulio vai ganhar a primeira aí. Vamos ver. Chegou a hora do matador. No mínimo, travessãozinho, pai. Pode ficar bonito pro vídeo. Ah, é? No mínimo, né? E se for gol também, né? Faz o que eu quero ver. Vamos lá. Agora já deu pra calibrar. Tá bom, tá bom. Foi gol, foi gol. Esse primeiro deu eu. Porque não é de fazer gol, pra você ver, né? Aí eu não sei fazer, entendeu? Eu falei pra ele, a chance dele é porque não era gol. Tá tranquilo. Pelo menos 1 a 0 tá pra mim, no geral. Mas agora, pai, o desafio é pra você. Qual é agora, Tulio? Agora é o shortout, pai. Você vai dominar no meio do campo, vai vir livre, livre pra fazer o gol. Pra quem não sabe, era o pênalti antigamente, dos anos 70, da época do Pelé, do Cosme, né? Então, em vez de ser o pênalti ali pertinho, é do meio de campo, o goleiro vem, aí você pode driblar, pode chutar e fazer gol. São quantos? São cinquinhos. Cinquinhos também. Cinquinhos rápido, porque esse é gol. Esse é gol. Esse vai ser bom. Esse vai ser bom. Pode falar? Gizé tá ali, já tá aquecendo. Ah não, Gizé. Gizé, eu já vi os meus vídeos, viu como eu faço, bato na bola. Não, não, mas fora, pai. Vem cá, Gizé, eu quero ver. Vem cá, papai, pode vir, Gizé. Chega aqui, papai. Como é que tá o coraçãozinho aí? Tá preparado? Agora é a hora que sobra pra mim, né? Os gols, né? O nome aqui é difícil. A hora do matador e a hora do Gizé agora, né? Não, não defenda, deixa sair gol pro vídeo ficar bonito, tá? Não estraga o vídeo, só pra te falar, sem pressão, tá? Sem pressão. E é isso, agora vamos. Já segue o Gizé no Instagram, que tá fortalecendo aqui com nós, meu irmãozão aqui de Ugoina, que pô, tá maluco. Bora, vai. Passou, Gizé. Vamos, bora. Pra você, pra você. Bora. Pai, então eu vou começar, né? Parar. Então fechou, então. Cinco alternados. Você gosta do alternado pra dar pressão, né? Você é o famoso showman, pai. Por que você não quer o canal? Você sabe de fazer os treinos tudo e tal. Não tem essa paciência que você tem não, você tem muito tempo. O meu negócio é só curtir a aposentadoria. É, então tá bom. E ajudar os amigos. Então aprendi com você, tá? A frieza. Bora. Tranquilo, bonito. E eu falei que eu cheguei no desafio, pai. Segura que eu vou estar a milhão hoje. Mostra como é que se faz de verdade. 1 a 0, hein? Vamos lá. Se mostra. É a boa, hein? E aí, garoto. Começou, começou. Não erra não, hein? Não erra não. É, não posso errar porque eu sei que se der bobeira, você acelera. Agora é minha praia. E aí? Estou gostando que hoje está alto nível nesse desafio, Brasil. Eu falo muito Brasil. Fred, beijo pra você também que eu estou lembrando muito de você nesses desafios. Não vou mentir, tá? Bora. E aí, Cedulinho? Está velho, hein? Está levando pra ver, hein? Lógico, maravilha. Maravilha, como eu falei pra você. Está levando pro pessoal, hein? Lógico, eu não vou perder pra você, pai. Depois de dois anos, hein? Você treinando em casa. Lógico, tem que estar a milhão, né? Agora vai lá, maravilha. Mostra como que faz. Segunda tentativa. E aí, quase, quase, se liga. Quase. Vamos lá, vamos lá, garoto. Está muito perto. Mas está bom, 100% dos dois. Bora. É, bora, galera. Ah! Não, 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 não. Como é que eu chutei no meio? Ah, não, não, não. Boa, também, boa. Ah, velho. Guilherme, estou de bola. Merda, mas eu estou bem nos peitos do Guizé. Guizé, foi mal, irmão, mas... Ah, maravilha. É a terceira? Não faz, não. Terceira? É, não faz, não, porque senão eu vou ter que ficar atrás de você. Vai ser difícil, não faz, não. Vai, Guizé. É isso! É isso! Temos um desafio agora, rapaz. Dá milhão. Você viu que ele está filmando a gente, né? É, estudando. Pega a bola lá, rapaz. Bora. Quarta, Turley, quarta. Pai que tinha, né? É. Ah, meu Deus, não é possível, não é possível que essa cavada não entrou. Estou dando azar demais, não posso dar essas bombeiras para o meu parque. Fechou bem. Quarta alternada, o Linho fez dois. Você fez dois. E eu fiz dois. Maravilha? Só pressão para você. Vou fazer para você ir para a última da pressão. Tudo bem. Vamos lá, Guilherme. Vai que é sua. Vai que é sua, Guizé. Tive humildade igual, hein? Poderia ter feito de calcanhar, hein, Turley? E agora? Não, agora tem que fazer, porque senão azedou. Se não fizer, já sou campeão dessa rodada. É isso. Vamos lá, Guilherme. Vamos, Guilherme. Ih. Tava precisando. Sai, sai, sai. Guilherme. Guilherme. Agora pega, hein? Agora pega para nós. Para a gente estar vivo ainda nesse. Você está gostando desse tipo de desafio? Deixa seu like, rapaziada. Deixa muito like. Comenta bastante que meu pai voltar para a gente poder fazer outros desafios aí com pai e filhos por aí. Porque todo mundo fala para a gente fazer. Não é, pai? Nós estamos aí. Tudo o pai e tudo o filho juntos. Rola, não rola? O pai do Fred e o Falcão. Vamos juntos aí essa família aí. Dá para fazer. Desafio de pai e filho. É isso. Chama a nós. Está lançando moda demais, pai. Cria um canal, pai. Já falei. Maravilha. Cria um canal. Agora é o seguinte. Se eu fizer, acabou, né? É. Aí fica um a um a série. Um a um nós vamos com o mano a mano. Aí nós vamos com o mano a mano. Vai, pai. Vai que é sua. Vamos pegar aqui, Zé? Novo, não. Trás. É isso. E agora? Empatou. Maravilha. Vamos para o meu. Vamos ir aí. Papum. Não, vamos para o alternado. É, vamos até o ganhador. Lógico. Exatamente. Eu estou gostando que ele veio aqui para querer ganhar de fato. Bora, vamos continuar. O que é isso aqui, Léo? Já sei. Vem cá. Qual é a boa? Em vez de bola rascada, vamos bater na embaixadinha? Boa. É um para cada? Vamos bater na embaixadinha? Aí a hora que chegar, dá o toque. É isso. Beleza. É isso. Fechou. Tudo é isso, pai. A gente meta na hora. Desafio. Bora, hein? Deixou cair, perdeu, tá? Perdeu. Perdeu. Vamos lá. Vamos lá. Errou. Eu ia virar um vôleio ali, mas eu mudei de ideia. Agora você calcou. Se eu fizer, acabou. É. Então tá bom. É fácil para você, né, pai? Toda hora para você resolver. Agora chegou, né? Deixa de ir. Só a hora. Chegou a hora. Vamos lá, Guilherme. Sai antes não, hein, Guilherme. Não sai antes não. Cadê você? Não sai antes não. Cadê você? Olha, rapaz. Tá difícil para sair o vencedor desse aqui, hein? Ave Maria. Agora você quer escolher o jeito que é para bater? Tem outra. Esquerdinha. Esquerdinha. Só um gol de esquerda. Eu não sei por que eu escolhi a esquerda. Eu sou muito ruim de esquerda, velho. Bora. Credo. Eu batendo de esquerda, eu sou o pior pessoal do mundo. Não sei por que eu escolhi. É só para ver o meu pai fazendo gol de esquerda, de tudo quanto é jeito. Vai. Quanto gol de esquerda, maravilha? Gol de esquerda, só 350. E não é a boa, hein? Então vai. Faz aí, vai. 321. Então vamos lá, Guilherme. É a boa, Guilherme. Para aí, para aí. Reply, replay. Para, para, para. Ajoelha. Lógico. Engraxa. Engraxa. Dá, dá. Boa, Marcos. Maravilha. O que é isso ainda? Gostou? Gostou a presa? Não, porra. Não, vem cá. Não é força, hein, gente? Você viu, né? Não tem como. Filha da mãe, você viu como é que eles fazem o negócio dele aí? Não tem como. Ou é lá, cava ou é a esquerda? Vai, então agora aqui o seguinte, vocês dois estão aqui, ó. Tá um a um nas quedas. Nas séries. Nas séries e as quedas são a mesma coisa. É. Deus doido. É, queda. Você vai cair, você vai cair. É queda. É. Aí tem perigo. Isso. Porque aí vai ser humano a mano maravilhoso. Ixi, agora é a vera. Agora é a vera. Você vem pra cima de mim que o pessoal vai falar que o melhor gol é desarma, não sei o que. Você acha que é isso tudo mesmo ou não é? Mas é só eu que vou fazer o desafio, né? Você vai vir driblar e só eu desarmo, só você faz gol. Quanto? Quanto você quer? Quanto você aguenta? Não vai, acho que cinco. Cinquinha? É. Torra, então bora então. Cinquinha, você tá pro jogo mesmo, né? Ou é três ou é cinco, vamos lá. Vamos cinco. Vamos cinco. Vamos cinco pra dar jogo. Tô em forma. É isso. Bora, agora é o momento. Passar por cima do Tulim e do Guilherme. Agora é o momento que você esperava. Eu que tá marcando meu pai, gente. O pessoal falava, se você jogasse, você não ia fazer mil gols nunca. Só não vale carrinho, hein? Só na bola, tranquilo. E você? Acho que vai dar nóis. Bora. Olá, Tulim. Sem carrinho, hein? Zagueiro bom é aquele que fica em pé. Não, volantão nato, só na bola. Volantão, cabeça erguida. Ótimo. Vamos embora, hein? Cuidado. Vem. Que não, maravilha! Fechei a porta pra você. Vou dar a vida, eu tô falando. Vou dar a vida pra não perder pra você, pai. Calma, só tô aquecendo. É porque, sabe o que é isso? Ele tá vendo muitos vídeos meus dos gols, né? Então ele já sabe mais ou menos. Também é filho, né? Dá o desconto. Segunda? Vem. É que eu tô lá milhão. Você tá indo hoje. Tá daí? Não. Que chuteada aí? Tá, vai. Ah! Tá. Merda! Relembrando meus velhos tempos. Não faz muito tempo, não. Só uns 20 anos atrás. E aí? Caiu os dois? É, não. Tamo aí. Um a um. Um a um. Caiu. Olha o tanto que ele é hilário. Sabe quem me deixou no jonde? Eu pergunto se cair. Boa. Nossa! Ninguém pontuou nada, mano. Um a um, hein, pai. Continua. Bora pra quarta. A caiochinha, eu falei, eu falei. Essa caiochinha é terrível, viu, Thiago? Essa foi. Essa. Não foi combinado, não, hein? Guilherme, pega pra caramba. Você tá provando pra mim que não manda a mano no super clássico aí, Brunão. O homem tá em forma. Brunão, manda esse vídeo. 51, já tô contratado, né? Depois dessa. Ó, dois a um pra você, hein, pai. É. Se você fizer, você fecha o caixão. Acabou. Aí se eu te desarmar, aí não vamos aguentar, não. Vamos fechar no empate? Ou não desenrola. Não, empate. Tá, mas... Desafio tem empate também? Tem, mas... Abre a exceção, né? Vamos ver, né? Vamos, vamos, vamos. Vamos ver. Ó, dá ideia aí, vou te desarmar. Opa, deu empate pra não ficar feio pra mim. Tá bom. Mas você pode vir pra cima do jeito que você tá. Beleza. Viu? Show comigo. Milhão. Vamos lá. Tô contratado, né? Uh, seu percaço. Você é o nove, sete. Sete, rapaz. Perdão, você é o sete, empate. A sete é minha, capitão, o resto você joga pra cima. É isso, é isso. Bora, maravilha! Lute, vai atrás, que se eu conquistei, você pode conquistar também. O futebol tá na minha vida desde quando eu nasci, né? Se fizer, acabou, hein? Bora, maravilha! Acabou! Acabou! Campeão! Ganhei mais essa série, Tulinho. Aí tem que treinar muito. Vem comigo. Acabou, acabou, meu filho, acabou. Acabou, acabou, pode botar replay. Meu Deus, você viu onde passou essa bola? Eu vi. Você viu onde passou essa bola aqui, pelo amor de Deus, homem? Cronometrado milimetricamente. Meu Deus, então, mano, o povo acha que a gente não ia brincar a sério? Pô, que que é isso? É igual o vinho. Quanto mais velho, melhor. Não, pai, com todo respeito, essa aqui você deitou. Deitei e rolou? De fato. Esse negócio de travessão, trava não é comigo não. O negócio é bola na rede. É, maravilha. E o Guilherme deu a vida, hein, Guilherme? Fizé, parabéns, mano. Show de bola, Guilherme. Tentou fechar, mas a hora que não deu ali, mano, tá maluco. Um homem é difícil, experiência. Tá, muito maior que os atacantes do Goiás. Ixi, que que é isso? Aí. Que que é isso? Tá bom, né? Ligou? Vambora. Vambora. É isso, rapaziada. A gente vai encerrando o vídeo por aqui. Estamos cansados. Mas, pô, muito obrigado, pai, primeiramente. Eu que agradeço. Agradeço pelo convite, pô. Pelo convite, pô. Tamo junto aí. Seja bem-vindo. Já segue meu pai no Instagram, já fica por dentro aí. Clube por aí, ó. Vocês viram nesse vídeo aí, que o Maravilha está em forma. Maravilha oficial. É isso, Guilherme. Obrigado. Obrigadão, velho, ó. Tamo junto, tomou uns golzinhos do pai. Agora a gente pode se zoar, é, mano? A gente tomou muito gol do homem. Outro vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal. Vamos bater os 400 mil inscritos. É nóis.